O novo Parlamento já está em funções. Augusto Santos Silva é agora o novo Presidente da Assembleia da República. Dois meses depois das eleições legislativas, a Assembleia da República abriu as portas para a 15ª Legislatura com um quadro parlamentar com várias alterações. Dos 230 deputados que tomaram posse esta terça-feira, 120 são do Partido Socialista. O Chega e a Iniciativa Liberal passaram de partidos com deputado único para o 3º e 4º maior grupo parlamentar. Augusto Santos Silva é agora o novo Presidente da Assembleia da República. Dirijo-me a todos porque de todos serei o Presidente. Agradeço a sua confiança, senhoras e senhores deputados, que acabais de me manifestar, elegendo-me para Presidente da Assembleia da República, isto é, escolhendo-me para a prestigiosa e exigente posição de primeiro entre pares. Procurarei merecer a honra que assim me concedeis, exercendo uma presidência imparcial, contida e aglutinadora. No arranque da nova Legislatura, há caras que os portugueses conhecem bem. Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, inicia agora a sua 4ª Legislatura. Também para José Luís Carneiro, as funções de deputado não são novas. Depois deste primeiro dia, o socialista dirá adeus ao Parlamento e assumirá funções executivas como Ministro da Administração Interna no próximo governo de António Costa. Dos 230 integrantes do novo Parlamento, 80 assumem funções legislativas pela primeira vez. Elizabeth Matos é uma das deputadas estreantes que foi cabeça de lista do PS pelo Círculo de Braga nas Legislativas de Janeiro, bem como Joaquim Miranda Sarmente, do PSD. Os novos vice-presidentes e secretários da Assembleia da República serão eleitos esta quarta-feira.